Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar a minha comprinha, Boticário e Natura. Vou começar pela Natura, que veio só um item. Eu pedi esse frescor de castanha, que custou 49 reais, eu acho que era 69, alguma coisa assim, aí eu pedi esse frescor de castanha, pedi esse frescor de castanha, e pedi o frescor de maracujá, o de pitanga e o de açaí. O de açaí eu já conhecia, que eu tenho esse restinho aqui, que eu passei por esse frasquinho pequeno, aí eu pedi esse de açaí, pedi o de maracujá, só que eu não conhecia, e aí eu ganhei essa garrafinha aqui, com esse restinho aqui, ó, e pedi o de pitanga, aí eu pedi refil, e aí eu ganhei as garrafinhas. Olha, eu pedi três, ganhei quatro garrafinhas, essa daqui, pra não colocar o refil do maracujá, né? Quatro garrafinhas dessas pra não colocar. E aí eu ganhei também mais essa garrafinha, só que a tampinha dessa daqui eu tirei e coloquei nesse pequenininho aqui, aqui, ó, e mais essa daqui vazia, e mais essa daqui. Esses três, esses três que eu pedi no refil, tá todas as três garrafinhas aqui, ó, só que eu ganhei isso aqui hoje, né? Já encomendei faz uma semana, e hoje que eu ganhei esse daqui. Eu não fui muito com a cara dele, não. Não sei, viu? O cheirinho dele é muito conhecido, eu conheço outro cheiro, eu tenho algum perfume aqui que tem esse cheiro, esse frescor de maracujá, né? Espero que eu não seja esse mesmo cheiro aqui, não, viu? Porque pode ser... Pra mim, eu preferi, até preferiria, que fosse alguma coisa com alfazema que foi colocada aqui dentro, porque... Isso aqui não tem nada a ver com maracujá, não. Meio azulado ainda, ó. Parece uma água de... Uma alfazema, alguma coisa assim, né? Aí, eu sei, talvez a pessoa que me deu isso aqui, ela não fala nada, mas pode ser que ela colocou uma alfazema aqui pra reutilizar o frasco. E além de estar azul, é um cheiro... É, uma alfazema. Aí, então, eu encomendei os três... Os três refios, né? É... O frescor de açaí que eu já conheço, que eu vou colocar numa garfinha daquelas. Comprei esse aqui já, a garrafinha certinha. É... Vi também a garrafinha do... Do frescor de moça, que eu vou comprar mais pra frente também. Se tiver refio, melhor ainda, que agora eu tenho garrafinha sobrando aqui, né? Frasquinho pra me colocar... Pra me reaproveitar. Esse foi... Esse Ecos Castanha foi da Natura. Da O Boticário... É... Se não me engano, foi o Ciclo 13. Eu pedi esse Crazy Fiddings aqui, que eu peguei na revista do revendedor. E... Frasco muito bonito. Peguei ele por sessenta e poucos reais. Muito lindo. Já experimentei. Não fez minha cabeça, não é meu estilo, né? Eu não usei, eu só cheirei. Aqui, borrifei. Borrifei, né? Não faz minha cabeça. Tem patchouli. Odeio patchouli. Na saída dele tem patchouli. Espero que não fica na nota de fundo. Espero que o patchouli não fica, porque... Não fez meu estilo esse perfume. Eu tinha comprado o Crazy Choice. Choice, né? Acho que é Choice. É... Cheirei ele também. Não me agradou. Vi muita resenha deles dois antes de comprar. Só que não era nada que a resenha falava. Não foi meu estilo. O Crazy Feeling, nem o Choices. Não vou desapegar. Vai ficar na coleção. Mas... Nenhum dos dois fizeram o meu... Não sei. Não deu certo pra mim. Peguei esses dois também. É o... Royal Plum também. Eu assisti bastante... Bastante resenha. Caixinha linda aqui. E... Assisti bastante resenhas. E peguei por resenhas. Esse aqui... Ah... Nos canais que eu assisti... É... Foi mais fiel... Eu acredito... Foi mais fiel do que... O Crazy Feeling e o Crazy Choice. Eu achei que foi mais fiel. As pessoas que fizeram resenha desse perfume... Acertou na mosca. E falou certinho... Com o que era esse perfume. Perfume que eu gostei muito dele. Ele é muito gostoso. Adorei esse perfume. Não vou comprar outro. Porque eu não acho barato. É... Mas... É... Valeu super apenas. Esse aqui. Esse aqui eu dei setenta... E poucos. Setenta e alguma coisa. Setenta e um. Ou setenta e cinco. Não sei. Aí eu peguei esse também. Eu só não peguei aquele pretinho. Que é o caviar. Divine caviar. Porque ele estava mais caro. Ele estava acho que noventa e cinco reais. Aí eu peguei também esse aqui, ó. Esse aqui é o Queen Vanilla. Gente... Desses dois. Esse foi meu favorito. Eu não pensei que eu ia amar tanto esse perfume. E agora eu vou comprar Body Splash. Eu vou comprar... É... Hidratante. Eu vou comprar... Óleos. O que tiver dele eu vou comprar. Porque eu amei, 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 amei. Adorei esse cheirinho. Não vou comprar outro. Porque eu achei muito caro. Ainda assim... Por setenta e cinco reais. Ainda está caro. Né? Porque não são cem ml. São setenta e cinco ml. Mas, ó... Esse aqui valeu super a pena, viu? Por isso... Esse aqui eu vou comprar... O conjunto completo. Eu vou comprar tudo. Quando entrar numa promoção boa aí... Eu vou comprar tudo que for desse Queen Vanilla aqui. E o Royal Plum também, quem sabe, né? Esse aqui é mais... É uma ameixa, né? Esse aqui é mais ameixa, né? Eu... Eu... Eu tinha a Boris Flash da ameixa. Flor de ameixa. Eu desapeguei. Porque eu achava que tinha cheiro de sabão em pó. Só que esse aqui não. Não achei que ele tem cheiro de sabão em pó, não. Agora, o meu favorito foi esse maravilhoso aqui. Aí eu vou aproveitar. Comprar tudo que eu tinha direito. Desse cheirinho aqui. Agora não. Porque eu vou dar um tempinho da Oboticário agora. Porque eu vou me dedicar em algumas... Algumas lançamentos da Avon que saiu. Que eu quero muito. E me dedicar um pouquinho também na Natura. Na Natura, né? Bom, pessoal. É isso. Muito obrigada. Fica com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.